É dia de sol, vamos cantar E os animais vamos imitar Adesivos no meu livro de animais vou colar Vamos lá, é hora de brincar A vaca faz mu, 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 mu O porco faz oink, 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 oink Com um mu, mu e um oink, oink, oink A canção dos animais vamos cantar O pato faz quá, 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 quá O elefante faz trampo, trampo, trampo Com um quá, quá e um trampo, trampo, trampo A canção dos animais vamos cantar O sapo faz croc, croc, croc O passarinho faz piu, 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 piu Com um croc, croc e um piu, piu, piu A canção dos animais vamos cantar A ovelha faz bé, 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 bé O leão faz ró, 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 ró Com um bé, bé e um ró, ró, ró A canção dos animais vamos cantar Quanta diversão é hora de dar tchau Cantar com os animais é tão legal Os sons dos animais eu aprendi Colando adesivos me diverti O que é o que é o que é o que é?